Fala galera, beleza? Então mano, hoje eu tô deixando um vídeo pra vocês de como aumentar o FPS CSGO. É um vídeo meio pacatão, né, normalzão, mas eu vou mostrar os meus métodos que medido antes. Porque antes eu jogava 60 FPS, agora tipo, eu consigo jogar 100, às vezes até 200 e gravando, que mata uma FPS. E se você não acredita, vê os meus vídeos, porque eu sempre deixo aqui um negócio de FPS todos aqui na tela. Eu sempre deixo o FPS mesmo na tela, no lobby o máximo é 120 se eu não me engano, então não tem como mudar muito, mas... Eu sempre deixo uma FPS na tela pra vocês verem. Mas antes, se esse vídeo chegar a 500 likes até meia-noite, posto vídeo amanhã. E se chegar até 1000 likes até meia-noite, eu vou sortear uma skin de até 10 dólares que vocês podem escolher, mano. Basta você comentar alguma coisa aí, tipo, a parte que você mais gostou do vídeo, alguma ideia, ou qualquer... Comenta qualquer coisa, se você comenta alguma coisa, deixa seu like, se inscreve no canal que eu posso ver tudo isso, beleza? E... é isso, mano. Desirei estar concorrendo aí, caso tenha sorteio. Então, conto com vocês, manda o canal pra algum amigo pra dar uma ajuda aí, mano. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, mano. Tenta virar membro, me segue no site do CS que tá aparecendo ali na tela. Bom, agora aqui já gravando a minha tela, eu vou mostrar... Deixa eu fechar o CSGO, né, simpatia, né? Bom, eu vou tá mostrando as coisas que eu, pessoalmente, eu faço pra melhorar o meu CS. Bom, a primeira coisa que vocês podem fazer, mano, que é bem legal, é o seguinte. Vocês vão tá clicando com o direito aqui na sua barra do Windows, vai entrar no Gerecedor de Tarefas, e daí vocês vão tá indo no CSGO. No caso, eu vou no Discord aqui, beleza? Daí você vai aqui e clicar... não. Aqui, vai clicar aqui, vai ter o Discord. Daí você vai ir para detalhes. Daí vai ter aqui, ó. Você vai clicar nesse... Depois de ir para detalhes, você vai clicar com o direito no CS, definir prioridade, e você pode pôr acima do normal, alta... Só não coloca tempo real que vai matar seu processador. Mas pode botar qualquer uma dessas que eu, pessoalmente, eu deixo no acima do normal. Pra mim é bom, uma espécie fica legal e dá pra gravar. E olha que meu PC é bem ruim, hein, galera? Saindo dessa parte chata, uma coisa bem legal é você sempre tá clicando aqui e fechar as coisas inúteis. No caso, o que tem de inúte aqui no meu? Deixa eu ver. Tem um negócio que deixa o wallpaper animado. Isso eu não vou fechar agora que eu tô gravando, mas isso mata meu PC. Tem a... Só tem o Java aqui que tem que atualizar e o Spotify que dá pra fechar. De resto, tá tudo ok, mano. Dá uma olhada no seu aí. Já dentro da Steam, que é uma coisa... Outros 500, você tá vindo aqui... Você vai tá na sua biblioteca, né? Joga, vai ter o CSGO aqui. Você vai em propriedades, mano. Você vai fazer o quê? Você vai em definir opções de inicialização. Eu sei que isso é meio normal, mas não é todo mundo que sabe, né, mano? Bom, vamos colocar desde o começo. Lembra aquele... Quando você abre o CSGO, aparece aquele... Aquele videozinho no começo lá, todo zoado. Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã. Era assim antes, agora não sei se eu não quero mais. Vou colocar aí pra vocês verem. Não, não vou colocar não, vai. Enfim, tem o NoVid, que tira esse vídeo aqui. Gasta FPS, gasta tempo e demora o CSGO mais pra abrir. O NoJoy. Pra que serve o NoJoy? Por causa que você não tem... Sabe o controle de videogame? Então, ele carrega uma config só pra isso. E ele sempre tá carregando, tá tentando ler se seu CS tá com isso. Então é uma coisa que você pode tirar também. É uma coisa bem legal, ajuda muito. E o melhor comando. É o traço D3, D9, EX. Por que desse comando? Bom, de acordo com uma das últimas atualizações da Valve, esse comando faz você usar até 40% menos do seu processador. Pode ser que eu use menos zoom ou menos 40. Varia. Mas deixa o seu CSGO bem mais leve. Seu PC não vai ficar travando a voz dos seus amigos no Discord. Vai dar pra fazer mais coisa e o jogo vai rodar melhor. Pra mim ajuda muito que eu gravo, né? Então, nossa, é uma beleza pra mim. Sem falar que quando você tá com esse comando... Sabe quando eu, tipo... Ah, eu tô aqui na Steam. Boom, não quero mais. Depois, ah, eu quero voltar pro CS. Dez dias pra abrir? Não tem isso? Então, não tem quando você tá com esse comando. Vai muito mais rápido. Então eu recomendo totalmente esse comando. E nesse... Language... Banana Gaming. Pra mim, eu uso uma... Uma linguagem especial no CSGO. Que é essa daqui, a do Banana Gaming. Tipo, que você pode, por exemplo... Colocar, por exemplo, pra... Language Japanese. Seu CSGO vai ficar em japonês. Eu baixei uma linguagem especial que é esse o comando dela. Então eu uso ele. Agora... Calma, calma. Não acabou. Tem mais coisa. Beleza. Já na tela do CSGO... Vou mostrar aí dessa da telinha aqui, ó. Tamo no CSGO, mano. Já na tela do CSGO, tem muitas coisas que dá pra você fazer. Bom, primeiro... O meu CSGO agora vai ter em inglês. Porque eu usei a linguagem do Banana Gaming, né? Normal. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas legais que eu aprendi, mano. Bom, você pode... Game Settings. Communication. E se você não gosta... Isso aqui não vai ajudar FPS. Só caso você goste. Se você não gosta que os inimigos ficam chorando chat ou trolando, dando call ou alguma coisa do tipo... Multi Enemy Team. Enfim, esse é um comando novo aqui no CS. Se você ativar, automaticamente todos os outros times vão estar sendo multados. Esse aqui, ó. E esse daqui vai multar todo mundo da partida. Menos quem você... Por exemplo, ó. Ó, tem esse mano aqui. Tem o... Cadê? Tem o Nathan aqui. Eu convidei ele pro lobby. Ele... Se ele entrar no meu lobby, a voz dele vai estar saindo e de quem formou amigo na Steam. Se eu ativar isso daqui. E o resto vai estar totalmente multado. É um comando bem legal. Tem esse daqui do Raid Avatar. Vai que você tá jogando e tem um cara com uma foto que você... Tipo, sei lá. Entrou um cara... Jogador próximo. Enfim, é viajante. Vai viajar pra outro lobby, então, mano. É isso daqui. Dá pra você mostrar o avatar, que é a fotinha. No caso, é essa daqui, ó. Da Fujiwara. Dá pra mostrar de todo mundo. Esconder de todo mundo. Acho que... Eu não sei. Acho que a sua não vai esconder, né? Ou vai. Não sei, né? Interessante. Ou de mostrar só dos seus amigos. E esse daqui, eu não cheguei a testar ainda. Eu vou testar... Eu vou ativar aqui e a gente vai testar. Mas, aparentemente, ele dá uma limpada no nome do pessoal. Pra ninguém poder ter nome zoado e tal. Bom, a gente vai deixar ativado aqui e vai descobrir. Outra coisa legal que eu acho importante... Agora, pra FPS. Que é importante vocês ativar, mano. É... Dá uma olhada no som do seu jogo, mano. Ó, o Audio Configuration, que é a configuração de output de áudio. Ou de saída de áudio, aliás. Vai ter várias opções aqui, ó. 5.1 Surround. Quad Surround. Estéreo. Você vai colocar... É... Fones estéreo. Alguma coisa assim. É a primeira opção. É tipo... É fone de ouvido estéreo. Alguma coisa assim, mano. O negócio que é melhor. E também diz que... Advance de 3D Audio Processing desativa. Se tiver ativado, desativa. Ele é uma coisa que deixa o áudio mais realista. Mas não funciona muito bem. Às vezes o cara tá atrás de uma parede e você não consegue ouvir ele. É... Tipo, dando um pulo, algo do tipo. Sem falar que dá lag. É ruim. Não ativa, não. E esse daqui, ó. Essa última opção, que é tocar o áudio quando o jogo estiver minimizado. Eu acho legal ativar, mano. Tipo, vai que você dá um alt tab pra ver alguma coisa. E daí tá começando o áudio. Você vai ouvir o som, tá ligado? Esse Voib Posicional não ative também. Não é legal. E agora, na Video Settings, mano. Eu vou passar pra vocês todas as minhas configurações. Antes, eu jogava com o jogo em tela cheia. Agora eu jogo em tela cheia em modo janela. Não muda muita coisa, não. Eu perco um pouquinho de FPS ainda, na real. Mas eu não faço questão. Bom, o brilho, se você jogar na tela cheia, eu recomendo sempre deixar no mínimo. O mínimo é muito bom. E aqui, eu vou... Tá, beleza. Aqui, refazendo aqui, mano. Eu dei uma configuração de novo aqui no CS, deu uma mudada. Muito baixo, médio, baixo, alto, ativado. Daí aqui, você pode colocar ou em duas vezes ou em nada. Ativado, bilinear, desativado, desativado. Essas são as melhores configurações que eu recomendo. E é isso, mano. Tá, agora eu vou estar entrando aqui num casual mesmo, pra vocês verem como funciona aqui. E a gente vai testar junto o negócio lá dos nomes, né, mano. Vamos ver como que é. Beleza, galera. Tô aqui no comp, mano. Mano, tem 16 pessoas e tá rodando, tipo, 90 FPS gravando. Talvez pegue até mais quando eu ficar vivo, que não vai ter mais os crosshairs. O wallhack aqui, né, que é esse natural aqui do jogo, que ficam no CS Spectano, no casual. Enfim. Mano, olha o nome de todo mundo. Tá, sino, salmão, gato, torradeira. Puffinho, eu acho que é tipo, é... Acho que é um tipo de pinguim. Kiwi, Groose, Dardo, Beta, Robin, Tucano, Iceberg. Enfim, mano. O CS mudou o nome de todo mundo, mano. Legal essa opção. Caraca, olha como é... Ah, é legal isso, legal, legal. Luiz. Oi. Eu fui reconhecido. Oi, Nathan, tá me ouvindo? Ah, agora eu tô. Fala aí, eu tô gravando, calma aí. Opa, desculpa. Não, relaxa. Mano, um cara me reconheceu no casual só porque eu botei a LXJ no nome. Oi. Tá jogando no casual? Tô gravando a vídeo aqui. Enfim, galera, como vocês podem ver, o negócio da linguagem que eu havia falado, mano. Ó, quando alguém planta uma bomba, muda isso, as granadas e tal. Isso dá uma variada bem louca. E, cara, agora eu vou tá com FPS um pouco baixo porque tem 16 pessoas na partida, mano. E puxar muito isso. Mas quando eu tô num comp com 10, tipo, sempre tá mais de 100 FPS, sempre mais de 120, tá? Nos vídeos, vocês podem ver. E, basicamente, isso foi o tutorial. Nathan, quer gravar um compão comigo? Ah, eu entrei, vamos. Então, bora. Bom, acho que esse foi o vídeo. Deu pra mostrar tudo que vocês poderiam querer ver, mano. Em breve, um vídeo abrindo caixa também que eu quero fazer. Ó, esse aqui é legal. E também vai ter vídeo de competitivo, essas coisas, assim, junto com o Nathan, agora que a gente vai gravar. Então, se vocês querem ver melhor o FPS, como que... Opa. Nossa, o cara ruim. O cara pinou muito, você não tá ligado. Calma. Ligação, ligação. Eu tô num CT, hein? Tem ligação aí, Luiz. Mas eu não falei nada. Você entrou pra atacar ou? Tá bom, vai. Tem ligação na direita, na esquerda agora, esquerda. Tá de alpe. Aí, aí. Não, não, não. Na direita. Foi pro jungle. Me ajuda a varela. Não. Tá, tá jungle, tá jungle. Tem cabecinha também, sanduíche. Tem caixa de fogo. Bem no meio da caixa de fogo. Aí, aí, ali, ali. Bem no meio da caixa de fogo. Não. Aí, aí, aí. Eu peguei. Aí. Tem jungle avançando, jungle avançando, jungle. Dá pra pegar ele? Tá bem na cabecinha. Ah, ele tava ali. Tá bom. Mas, então, galera. Esse vídeo é bacana por aqui. Espero que vocês tenham gostado, meu mano. Espero ajudar vocês. E não esqueçam de deixar o like e mandar o canal pra algum amigo. Que vai trazer muito vídeo de CS. Compartilha o vídeo. Porque o Luiz tá fazendo uma coisa muito boa pra vocês. Então, compartilha isso aí. Manda pra todos os amigos de vocês. E vamos bombar o canal de novo. É isso aí, velho. Porque eu não tô nem sabendo que eu tô gravando. Mas é isso aí. Valeu, galera. Like e o W é nóis. Ah, só um adendo, galera. Olha aqui. Ativar previsualização. Eu tava com isso ativado. E isso come muito FPS do CSGO. Tipo, muito. Então, se eu desativar isso aqui, aumenta mais ainda o FPS. Pra vocês verem que esse bagulho é bom, mano. Então é isso. Agora, de verdade, é nóis. Falou aí. Tchau.